Cifra Club, Banda Taverna no Canadá, e agora a gente vai para o desafio do dolarama. Isso aqui é um dolarama, os preços são baratinhos, acho que é tudo começando a partir de um dólar aí. Então quem comprar o objeto, o coiso mais diferente, ganha o desafio do dolarama. Cada um vai ganhar cinco dólares canadenses, e vamos ver o que vai sair com o bagulho mais estranho. Já pode ir? Valeu? Valeu. Valeu. Normal, normal, normal. Olha que coisa estranha. Quanto que tá? Em qual coluna que tá? Três. Olha, tem um rato gordo putaço. Rapaz! Tudo bem? Tá meio esquisito. Todo mundo aí? É nóis. A loja tava fechando, então a gente veio pra Havan, pra fazer a revelação da parada mais estranha que alguém conseguiu comprar. Que deve... né? Quem que vai começar? Quem quer começar? Mariana... Que isso, Mari? Não sei. Não tá dando pra entender o que que é. Tô sem óculos agora, mas tô vendo que é uma coisa bem esquisita. É um personagem, é um... Zutopia. Zutopia, Zutopia. É, ele é mal encaradinho, né? Isso aqui foi o orçamento todo nele? Foi quatro. Parece o seu Saraiva. É tolerância zero! É tolerância zero! É tolerância zero! A Mari comprou o Saraiva de pelúcia. Foi um tiro só, mas foi um tiro consistente. Parabéns. É bem esquisito. Próximo. Ah, vai no sentido... Nem sei que sentido é. Vamos lá. Primeira aquisição foi o corvo macabro. A cara dele é boa, né? Igual o corvo normal, não. O temperamento é, mas... Quanto que é o corvão seco? Três pontos pra um corvo seco. Nossa, era... Vocês acharam que ia ser só a gaita nessa viagem? A buzina. Você não vai, Fabio. Eu tô com medo de... Passa. A buzina, buzina? Tipo assim... Passa, buzina. Nossa! Nossa, é agudíssimo! Bem antigão, né? É vintage. Não, 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 não. É vintage. Não vai apertar, não. Não vai apertar, não. Tem um bicho. Tem um bicho aqui, ó. No bico do corvo. Aí é um bicho? Tem um bicho dando... É um pendulão, você também sei lá. Tchau. Tchau, bicho. Deixa eu ir agora. Pode ir. É que eu comprei achando que era uma coisa e acabei vindo que era outra. Ai, ai, ai. Vou começar pelo simples. Isso daqui... É doce. Só que eu falei... O que será? Licorice... Reglicer... Que é em francês. Aham. Não sei se vocês sabem. Não, não... Que isso, velho? Encontrei preto. Parece bananinha. É. Parece só. É. Nossa, é horrível. É horrível. Parece que eu pus a boca no incenso. Oh, agora um negócio. Chama... Souvenir notebook. Aí, que que foi? Eu falei... Pois aqui é pra colocar no notebook. Pra guardar o notebook. Ficar com uma roupinha. É, ficar com uma roupinha. Aí chegando aqui... É apenas um notebook mesmo. É um caderno. Um livro de notas. Você comprou um caderno com roupa. Um livro de notas com roupa. Eu não sei se eu fico mais feliz ou mais triste com isso. Um caderno indecente, pelo menos. Né? É. Bom, pelo feeling aqui... Você e eu, né? Consegui comprar três coisas com meu dinheiro. Musgo falso. Isso é ilegal. Ah, tá. Musgo falso decorativo. Eu comprei o grande e o pequeno. Eu comprei o pequeno. Pra dar pra comprar o resto. 1,25 dólares canadenses. O outro... Que não é nada demais, mas eu acho esquisito. Giz... De colorir passeio. Não. Agro. É. Olha a cara de um amigo, velho. Ele não é a serviço, ele é a passeio. Completamente desnecessário. Nossa. Por isso que eu achei esquisito. É tipo um tijolo com cor. E nem alega a criança, que a criança tá bolada. Se fez um sol, tá triste. 1,25 também. Isso aqui... Eu fiquei um tempo olhando pra ele. E ele olhando pra mim. Ele ficou olhando pra você também. Um imã de geladeira... Que é um bolo. Só que ele parece um coração de cocô com um olho. E é horrível. Ai, é mole, velho. É. Ai, deixa eu... Ai, pera. Ai. Cara, que horrível. O cara chega na sua geladeira e vomita quando ele vê isso. Aqui, o trem tem uma porca embaixo. Que que é isso? É porca mesmo, velho. Isso tava na sezão de Halloween também. Não tava não, mas deveria, porque é horrível, horrível. Nossa. E agora... Cara, isso aqui... Isso é um rojão? Isso aqui é uma vela de citronela. Tira esse trem de pé de mim, tira esse trem. É uma vela de citronela gigante. Gigantesca, saca só. Você coloca o foguinho aqui, você finca o bambuzinho na terra. Acendeu, bambuzou, os mosquitos vazou. Imagina o tamanho do muquisto que isso aqui não espanta, velho. O que você tá pensando? Uso exclusivamente externo, velho. Por favor, né? 3,50. Parabéns, Romulo. Isso aqui, cara, é um apito pra espantar... Alce. Mosquito. Alce. Você coloca assim na porta, na frente... De fora. E ele vai entrando o ar. E vai fazendo... Aí os bicho assustam e ó... Sai da frente que eu tô passando. Ou morre já, né? Ou morre. Aí esse é o barulho. Eu prefiro a sua versão. Com o grito. Mas é um barulho horrível. Será que eu sou um bicho desses? Que eu tô muito orgulho. Pode ser. Ou é bem ruim mesmo. Se não é uma das mais estranhas... Amém? Nossa, cara. Parou. Tá na hora, né? Oh, tá muito esquisito, velho. Eu sei que o Romulo ganhou, não tem jeito, não tem papo. Obrigado. Obrigado, gente. O bolo é de cocô com o olho. O corvo seco, o bicho que ninguém sabe o que é. A bala horrível. A bala horrenda. Gente, ó. Acabou o desafio. Quem ganhou foi o Romulo, com certeza absoluta. Mas deixem suas opiniões aí, porque teve muita coisa esquisita. E não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, falar com seus amigos, ativar o sininho, virar membro do canal, na moral, e de colar com a gente nos próximos vídeos. É isso aí. Valeu!